ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Por vingança, criança de 3 anos é assassinada na Zona Oeste de Manaus. O alvo dos traficantes era o avô do menino. Sem água, a manutenção no programa pode deixar bairros da Zona Norte e Leste da capital sem o serviço por 4 dias. Semana Santa, apesar da crise, feirantes e empresários esperam aumento de 30% nas vendas do pirarucu e bacalhau. Alunos de engenharia criam carro e participam de competição nacional de automobilismo. E ainda em dia de São José Operário, fiéis participam de missa para celebrar a data e agradecer. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje com uma tragédia. Uma criança de 3 anos foi mais uma vítima do tráfico de drogas. O caso aconteceu na Compensa, Zona Oeste de Manaus. No local, moradores se aglomeravam. O desespero tomava conta de amigos e familiares da criança. Segundo informações de familiares, o avô da criança reclamou com um jovem que vendia drogas na rua da sua casa. O jovem não gostou de ter sido questionado e prometeu vingança. Minutos depois, ele voltou com mais dois rapazes, entraram na casa da família e efetuaram vários disparos. Mas o único que foi atingido foi Jonathan, que morreu logo após dar entrada no hospital e pronto-socorro da criança do bairro da Compensa. Cleusamira Oliveira da Costa, de 35 anos, e Paulo Roberto Viana de Oliveira, de 24 anos, foram presos logo após o crime por policiais da 21ª SICOM. De acordo com a polícia, um terceiro suspeito, apenas identificado como Tiago, que também participou do crime, está foragido. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. E na manhã de hoje, o corpo do menino foi velado. As informações com o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo, o velório da criança de 3 anos aconteceu nesta igreja evangélica, na Avenida Brasil, zona oeste da cidade. E foi marcado pela comoção de familiares e amigos que preferiram não falar com a imprensa. O pequeno Jonathan Alexandre dos Santos foi enterrado agora há pouco no cemitério Tarumã. Dois dos três acusados do assassinato foram reconhecidos na delegacia ainda da noite de ontem, pela esposa de Carlos Alberto Soares, que foi morto com 14 tiros, uma hora antes de Jonathan, no bairro Santo Agostinho. O autor do disparo, que terminou na morte de Jonathan, segue foragido. O caso está sendo acompanhado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. Em Tabatinga, a polícia militar prendeu na manhã de hoje Jefferson Salvador. Com ele foram apreendidas cerca de 100 cápsulas de cocaína. Toda a droga estava escondida na roupa, amarrada no calcanhar e o acusado também engoliu parte dela. Por isso, Jefferson Salvador foi encaminhado ao hospital de guarnição do município e depois levado à Polícia Federal. Mesmo em tempos de crise, feirantes e empresários estão otimistas com as vendas de pirarucu e bacalhau nesta Páscoa. A expectativa é de um aumento em até 30%. Amanhã começa a Semana Santa, época de reflexão espiritual para os cristãos, quando muitos fazem questão de manter a tradição e garantir o bacalhau na mesa. No caso da família do Eduardo, vai ser bacalhau da Amazônia, feito com pirarucu. É tradição, nossa família, a gente come peixe na Semana Santa. A gente sabe que o aumento não é fácil, mas está dando para comprar um pouquinho, fazendo uma peixinha que está muito bom por aqui. Essa professora também não abre mão do bom bacalhau da Amazônia. Nossa família é bem tradicional ainda a respeito nesse período da quaresma, da Semana Santa. A partir de amanhã, o consumo de peixe vai aumentar e esse movimento de hoje deve dobrar nas feiras aqui da capital. O pirarucu, por exemplo, um dos mais procurados, baixou até de preço em comparação ao ano passado. Em relação ao ano passado, o pirarucu nessa época já estava custando 20, 30 reais o quilo. Hoje tem de 15 e tem de 20 reais o quilo. Tanto faz o fresco e o seco. Baixou, para a gente vender barato mesmo o freguês, para ele levar satisfeitos. Quem prefere o bacalhau original vai desembolsar um pouquinho mais. É que eles vêm de Portugal e os empresários estão com dificuldades por causa da alta do dólar. Nesta loja, os preços variam de R$ 39 a R$ 225. Mas, apesar das dificuldades do momento econômico, os empresários estão otimistas e esperam crescimento nas vendas este ano. Relacionado aos outros anos, a gente está esperando uma melhora. O nosso bacalhau é de ótima qualidade, vem direto de Portugal. Então, a expectativa é muito boa. Pelo menos um aumento de entre 20% a 30%. Márcia desembolsou R$ 200 no quilo do bacalhau salgado e ainda levou também os temperos. Como o bacalhau é salgado, o preço também é salgado. Mas eu acho que compensa. É um dia que a gente reúne com a família. É um dia... Semana Santa é uma data importante para quem é cristão. Vale a pena mesmo quando o bacalhau está assim, prontinho na mesa. O nosso prato de bacalhau é o prato chefe da casa. Essa semana já estamos bem acessíveis. Os clientes estão procurando bastante. Dá gosto de comer. Posso garantir uma coisa bem feita. Alunos da Universidade Estadual do Amazonas desenvolveram um carro de atividade esportiva que vai concorrer com outros 75 veículos projetados por estudantes de engenharia de todo o país. O carro é resultado de muitos dias de trabalho e noites mal dormidas. No ano passado, o carro projetado, nomeado como Tambaquile, não pôde concorrer por causa das dificuldades financeiras do grupo e a falta de patrocínio. Nós somos a primeira equipe aqui no Amazonas, mas a partir da criação da nossa equipe surgiram outras universidades que já nos procuraram e a gente anda prestando consultoria de modo a promover a competição baixa aqui no nosso estado. Mas em 2016 a situação vai ser diferente. Eles conseguiram apoio e viajam no fim do mês para São Paulo, onde disputam o campeonato automobilístico. O protótipo de estrutura tubular recebeu o nome de bajaconda, uma mistura do campeonato com a palavra anaconda. A gente fez um carro um pouco maior, mais ergonômico, na inclinação da costa da pessoa para sentar. O outro carro, além de ser maior, ele é mais espaçoso, ele também tem a telemetria dele. É, mas o desenvolvimento desse veículo off-road não foi nada fácil. A parte elétrica deu muito trabalho por falta de peças. Rafael que o diga. Uma etária do carro foi adaptada de um escote de Kombi velha que a gente achou. A gente teve que fazer emendos no fio para soldar, para fazer a parte de freio, para fazer a parte da telemetria, ligar todos os fios. O projeto foi dividido em duas etapas. Seis meses de planejamento e outros seis para construção, montagem e finalização. Mais de 10 mil reais foram gastos. Dinheiro de patrocínio e do bolso de cada um também. Com quase tudo pronto, só resta fazer o teste do carro para saber se o veículo vai poder ser enviado para a competição. Na pilotagem, quem comanda é o Matheus. E não é que deu certo? Não tenho palavras para descrever a felicidade, né? Porque a gente vê o projeto todo pegando vida. Algo que a gente passou, virou noite, passou raiva, felicidade. Tudo para fazer isso aqui acontecer, não tem nem comparação. Agora se preparar para a última e mais difícil fase. A competição com outros 75 veículos projetados. O objetivo aqui não é correr em si, e sim fazer o carro aguentar toda a competição sem quebrar. Em instantes, manifestação pró-governo federal causa transtornos no trânsito na área central de Manaus. E ainda, fé e devoção. Celebrações marcam o dia de São José Operário, padroeiro do trabalhador. É já já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.